Bom dia, boa noite, foto em Paris Eu vejo a vida dela igual vejo a Netflix Ela nem sabe que eu existo Mas não tem problema, ela é mais uma que eu sigo Ele só quer meninas como ela Fabricada, costurada e na cabeça pouca ideia Se eu não gostar do meu corpo Será que é tão errado eu me comparar com os outros? E se a inveja vier me visitar Eu abro a porta, faço um café Pra desejar seja bem-vinda ao doce lá Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida dela, né? Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida dela, né? Quero poder marcar minha cirurgia Pode ser lipolédia ou talvez endoplastia Complexos futuros, complexos passados E o mundo repete um padrão inalcançável A mídia replica no aceito diferente Dietas infinitas, pra gente ficar doente Vida perfeita que eu não mudaria nada Será que ninguém vê que a inveja também mata? Se a inveja vier me visitar Eu abro a porta, faço um café Pra desejar seja bem-vinda ao doce lá Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida dela tem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida dela tem Yeah Eu quero a vida dela tem Yeah Ah, eu vou botar silicone Já não me sinto, já não me sinto, já não me sinto bem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida dela tem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG, eu até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu consumo Eu quero a vida dela tem Amém.